Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã, para ver a história real de um jovem obcecado pelo sucesso, cometendo um crime que chocou o mundo. Versace, filme inédito, ligue 087090S, ou para ver Ann Archer, uma mulher divorciada, lutando com todas as forças para ficar com a posse do filho, baseado em fatos reais, uma questão familiar. Ligue 08709012, ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do Jornal da Globo em Intercine.